A Roberta, Mari, fiz o teste da agulha e no fio amigurumi dá a ser, não perdeu a palavra aqui, a 3 milímetros. Passei uns dias sem fazer crochê, quando faço agora com a 3 milímetros fica buraquinho. Ou seja, tive que voltar para 2,5. Por que isso aconteceu? Roberta, aluna amada do meu coração, o que que acontece? Quando a gente fica um tempo sem tecer, a gente precisa se ajustar de novo ao ponto. Precisa mostrar para a mão e para o cérebro que aquilo acontece daquela forma. Mudou a mão. Por isso que a gente fala, né, aqui as crocheteiras profissionais, as amigurumeiras de sucesso. O que que acontece? Por isso que eu não te aconselho a fazer a metade de uma parte num dia e a metade da outra parte num dia. Por exemplo, uma cabeça. Tá dizendo uma cabeça? Até se ela tá ao final. Porque a gente muda, o nosso sentimento muda. A nossa atenção muda e com isso a atenção de ponto também muda. Então, se tu começa a tecer uma cabeça com uma mão, né, daquele dia, naquela atenção. E depois tu vai completar ela, especialmente se tu não tem tanta intimidade assim. A atenção muda e o ponto muda e vai dar para ver no meio daquela peça, aquela diferença, tá? É tipo andar de bicicleta. Se tu já andou de bicicleta, tu sabe. Ah, ando de bike, beleza. Mas passou uma semana, um mês que eu não ando de bicicleta. Eu vou pegar a bicicleta de novo. As primeiras pedaladas vão ser desequilibradas. A primeira volta que tu dá vai ser assim, ah, desceu o cordão da calçada e dá uma freada, vai dar assim. A mesma coisa acontece com o crochetado.